Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuns de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Central limita a taxa paga por maquininhas para reduzir o custo a comerciante e cliente. Isso é bom ou ruim para nós? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o custo das maquininhas para o comerciante não é nada barato. Pode acontecer e depender de cada instituição que é feita a contratação das maquininhas. No débito, por exemplo, pode chegar a juros de 0,89, dependendo da movimentação da grande empresa, como pode chegar a 1,99, 2,5% no débito, como pode chegar no crédito, até 5,5% no crédito paga isso pelo comerciante. E se ele antecipar os valores recebíveis, pode aumentar ainda mais os custos. E aí, com certeza, ninguém dá nada de graça. Eles acabam aplicando nos seus produtos uma taxa embutida para que o comerciante leve vantagem e o cliente pague por isso. Em contrapartida, os donos e proprietários das grandes empresas de maquininhas acabam levando a sua parte e os bancos também. Vamos à nota, então. O Banco Central informou nesta segunda-feira, dia 26 de setembro, que editou uma regra que, na prática, pretende reduzir os custos das operações com cartões pré-pagos e cartões de débito ao comerciante e ao consumidor final. A norma estabelece limites e tarifas de intercâmbio, que é a remuneração paga ao emissor do cartão a cada transação pelo credenciador do estabelecimento comercial, que é quem aluga as maquininhas ao comerciante. Essa tarifa representa um custo que o credenciador repassa ao estabelecimento comercial, que, por sua vez, repassa ao consumidor. Explica o Banco Central em nota, foi o que eu expliquei para vocês. Eles têm aí uma taxa cobrada na maquininha, por exemplo, 5%, o comerciante aplica no produto. E quem paga somos nós, na verdade, esse custo. Na hora que ele passa para o credenciador e para o operador, no caso da maquininha, os custos. Para eles, os custos chegam quase que normal, mas para nós, e para o comerciante, os custos são diferentes. A nova regra também trata prazo e liquidação de operações de cartões pré-pagos e cartões de débito. Só para que você entenda como que funciona. As fintechs hoje denominam os cartões de débito deles como cartão pré-pago. Isso porque é para eles pagarem menos taxas para o Banco Central. Os custos diminuem para as fintechs que usam a nomenclatura, por exemplo, do cartão de débito como cartão pré-pago. Então, eles acabam levando vantagem e pagando menos taxas. E o cartão de débito, aqueles das instituições financeiras, chamados de bancos, eles acabam tendo um custo também referente a esse custo referente ao cartão de débito, que é mais caro que o cartão pré-pago. Então, não tem umas diferenças aí que, lá na prática, eles sabem como que funciona. Vamos continuar. A norma que entrará em vigor a partir de 1º de abril de 2023 estabelece limite máximo de 0,5 aplicado a TIC em qualquer transação de cartões de débito. Limite máximo de 0,7 aplicado a TIC em qualquer transação de cartões pré-pagos. E mesmo prazo para disponibilização de recursos aos estabelecimentos comerciais, independentemente do cartão ser de débito ou pré-pago. As medidas visam aumentar a eficiência do ecossistema de pagamentos estimular o uso de instrumentos de pagamento mais baratos, possibilitando a redução de custos da aceitação desses cartões aos estabelecimentos comerciais. Além de possibilitar a redução de custos de produtos ao consumidor final, de forma a proporcionar benefícios para toda a sociedade, diz o Banco Central. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Simplificou a forma de aplicação do limite para o tique dos cartões de débito, que tinha uma deficiência cumulativa de média ponderada de 0,5% e valor máximo por transação de 0,8%, passando a ser apenas de 1% máximo por operação. Eliminou também as exceções previstas para transações não presenciais e com o uso de cartões corporativos. Estabeleceu um limite máximo de tique para transações com cartões pré-pagos diferenciada, da aplicada aos cartões de débito reconhecendo sua importância para a inclusão financeira da população de menor renda e para a digitalização de atividade de pagamentos, com a consequente de redução de utilização de dinheiro para realizar pagamentos. Uniformizou o prazo e liquidação das transações com cartões de débito e pré-pagos, tipicamente em D mais 2, possibilitando melhores condições para a gestão de fluxo de caixas, além de reduzir eventuais custos de antecipação de recebíveis. O Banco Central também cita em nota que aprimoramento da regra foi precedido de consulta pública, a redução da TIC, aliada à grande concorrência no mercado de pagamentos, tem potencial de diminuir custos para comerciante na aceitação de cartões, dando-lhe condições de repassar essas economias para o preço final dos seus produtos, defende o Banco Central em nota. Algumas instituições podem não gostar disso. No caso, por exemplo, o Nubank, que usa a prática do cartão de débito que, na verdade, ele fala que é cartão pré-pago. Então, o Nubank vai sofrer com isso. As fintechs que usam essa modalidade de cartão de débito, mas é um cartão pré-pago, passa, então, a ser desta forma a partir de abril de 2023. Eles vão sentir um peso de uma diferença de receita através dessas transações. Vai sentir um peso bem grande aí na sua receita perante essa modalidade, essa mudança que vai acontecer. Você vê, por exemplo, um cartão de crédito. Você passa na maquininha e você não percebe nada. Então, por exemplo, você compra um celular em 12 vezes sem juros, por exemplo, e eles fizeram todo o custo para poder vender aquele produto. Quando você passa o cartão de crédito em 12 vezes sem juros, para você não é feita nenhuma operação, é diferente, mas para o comerciante, se ele antecipar esses valores em 12 vezes sem juros, ele paga uma grande taxa. Se você usa o cartão de débito da instituição financeira, para você não acontece nada, mas para a instituição financeira, eles cobram uma taxa de transação no débito. Se é um cartão pré-pago, crédito também acontece de ter a transação ali na operação, que você não percebe nada, mas o comerciante recebe essas taxas. Então, isso vem dando às instituições financeiras, no caso, quem emitiu esse cartão? Por exemplo, a Omni Financeira. Quem é o portador do cartão? É a Visa. Então, a Visa, quando você passa a maquininha, a Visa ganha uma taxa referente a essa operação. A Omni Financeira, que é a detentora do banco, no caso da Fintech Trig, também recebe uma parte, e eles dividem essas partes entre o banco, o emissor e a instituição, no caso, a maquininha que é a operadora. Então, cada um tem uma taxa ali que ganha referente a tudo isso. E você imagina, milhões e milhões de transações por dia. Então, esses são os lucros que eles têm baseados a isso. O comerciante é o que mais tem a pressão de pagar essas taxas e eles embutem o produto para o consumidor final, e você nem percebe isso. Com essa medida, grandes instituições vão sentir o peso. Como eu acabei de falar, as Fintechs são as que mais vão sentir, devido a essa mudança de usar o cartão de débito, que é débito mesmo, mas eles divulgam ao Banco Central, que é um cartão pré-pago, e vão sofrer baseado nessa mudança que vai ser aí, tabelada pelo Banco Central. Certo? Então, essa é a mudança que vai acontecer a partir de abril de 2003, aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Volta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Diego Clécio, um grande abraço. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Edi L. de Oliveira, um grande abraço. Alex Souza, SP, um grande abraço. Paiva Júnior, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.